Vamos falar agora do galã do Tinder? Coloca a foto dele, ou o vídeo, né? Esse é o vídeo dele já sendo preso, né? Por quê? Agora ele deve ficar quatro anos e meio na cadeia. Ele já foi condenado agora pela justiça, porque ele entrava nesses aplicativos de relacionamento e enganava as mulheres aqui em São Paulo. O Marcelo Bittencourt, 150 mil reais que ele tirou das meninas através de golpe que ele dava. Que golpe que ele dava, hein? Ele conquistava as meninas, mas como que ele tirava o dinheiro delas? Conta, bom dia. Excelente dia pra você também, Dudu Camargo. 150, Dudu, de apenas uma vítima, são cinco. O Tribunal de Justiça condenou há mais de quatro anos e meio este criminoso, o Renan Augusto Gomes, que uma das vítimas de São Bernardo do Campo, ele conseguiu lesá-lo em 150 mil. O que ele fazia? Ele se aproximava através do site de relacionamento, acabava envolvendo aí as vítimas que se apaixonavam por ele, depois ele pedia dinheiro emprestado, falava que precisava pagar aí algumas contas, enfim, aquele famoso migué, como a polícia costuma chamar. A vítima apaixonada acabava transferindo dinheiro para a conta deste bandido e a partir daí ele desaparecia. A juíza analisou todos os casos e acabou condenando esse criminoso a quatro anos, seis meses de reclusão, regime fechado, cabe recurso. Portanto, esse galã do Tinder vai agora ficar um bom tempo atrás das grades, Dudu. Quando ele foi preso, a viatura em velocidade, abre o som de lá. A viatura em velocidade, abre o som de lá.